Foi da equipe da Liquid, estamos acompanhando aí o Junior fazer a entrada pela casinha, vai para os reatores, enquanto o Elige está aqui pelo Cat, Elige, consegue o abate em cima do Júnior enquanto o Fallen leva o Art, Cacerato depois troca com o Elige, olha o Fallen, leva o Junior, e o Cacerato troca com o Fallenzão, 2 contra 2, Snap, mata o Yuri para finalizar o Cacerato e o primeiro pistol até então, tudo certo para a equipe da Fúria, joga na normalidade, Liquid 1, Fúria 0. Seguimos com a programação normal, né, Dal? A Fúria ganhou ainda 1 pistol no começo, no primeiro mapa da MD5, mas volta à normalidade entregando 1 pistol, a Liquid começa com essa vantagem, usando DCT também é bom, e a Fúria, vamos ver se eles vão seguir no meta, apenas, acredito que foi só a Liquid e a Fúria praticamente que fizeram nesse campeonato e fazer eco no segundo round, e jogar bem armado no próximo, principalmente usando DTR, né, então, já discutimos sobre isso, garante uma compra bem forte ainda. E o Arte tentou agressividade, abre a porta, acaba que toma um molotov e não consegue fazer o avanço, Junior, fica com 20 de vida, Yuri fica com 27, queima de novo os jogadores da equipe da Fúria, o Grimm leva o Vini, este pode fazer o Varado aqui pela Smoke, vem a passagem do Arte, consegue já matar ele, Stewie, fecha a porta, deixa os jogadores da Fúria lá para o outro lado do Bomb Site A, Naf, o Teto Varado consegue matar o Yuri, está aqui mais escondido pela parte de baixo da rampa, o Elige chega logo depois matando o Junior, Naf, já sobrou somente o Caterato, e não por muito tempo, o Elige consegue mais um abate para ele, 2x0. Era o round ali que o pessoal estava esperando já uma facada, o Grimm estava correndo com a faca na mão, mas tiraram ele da miséria, né, resolveram abater aquela, só para garantir o round com tranquilidade, não perde ninguém. E agora, como falamos, né, vem o armamento pesado da Fúria, mesmo com utilitárias diminuídas, né, não teve também um plant para ajudar um pouco, ainda assim são 5 a casa, a equipe da Liquid segue com armamento que é um pouco inferior, né, mas ainda assim é um round tranquilo, vamos ver se eles conseguem encaixar, se eles encaixarem ainda assim vão comprar no próximo. Bom, a K47 agora para a equipe da Fúria, a Liquid que vem ali com o Subcombrinho, que fala ainda jogando de scout, e resolve não gastar muito dinheiro nesse round, se preocupando aí com o próximo. Detalhe para o Yuri que fez uma boa abertura aqui pelo Tonel, acabava dando muito dano em cima do Falunzão e o Naf finaliza o Art. Vini, faz a passagem da rampa, já tem noção do Falunzão, chama no tapzinho, leva o Falunzão. Naf, faz a 3 de aqui em cima do Vini, que também mata o Cacerato. Jogando muito bem o Naf, se mostrando em todos os áudios até então, muito presente na partida, Elidio, mata o Yuri, sobrou o Júnior, com a sua K47, tem qualidade 2 e também está com a C4. Júnior, um minutinho para trabalhar. Tem 4 jogadores da equipe da Liquid ainda vivos. Enquanto o Grim consegue um ótimo abate, só que tem noção e informação, o Stewie não perdoa, mata o Júnior para o terceiro ponto da equipe da Liquid, Reiko. É, o professor sorrindo, começa bem no mapa, quebra esse round perigoso da Fúria com 5 AKs. Não encaixou também a bang lá do Júnior novamente. Acho que é a quarta vez que eu vejo essa bang não encaixando para o fora, e é sempre o Júnior que faz ela. A gente tem que dar uma conversada aí, organizá-la bem direitinho, porque começando o Art caindo, já começa bem difícil o round, e a Liquid faz a terceira, agora sim, vem o Echo da Fúria. O Los Banos está mais alto também, dá para dar uma investida ainda, tenta até causar um pouco de dano. O Cacerato, vamos lá, faz a abertura do quarto round. Já quebra ali a porta com a HE. Joga de pistons, agora a equipe da Fúria. Falem, faz a marcação pelo fora. Faz a passagem pelo Vermelho e o Yuri. Júnior chega logo depois. Espera, ainda é Smoke, Falem fica sem visão. Tenta o Varado e consegue pegar o Júnior. Olha o Professor, presente. Quase leva ainda o segundo. Elige. Tem já noção que passou pelo Secret aqui pela Fúria? Já pega o primeiro, tem informação, pega o Vini. C4 já cai. Elige. Tenta mais um Varado. Chega o Naf para matar o Art. Yuri, chamando o que é outro, Elige. Naf, finaliza o caminho do Cacerato. Para finalizar o Yuri, quarto ponto da Liquid, Reiko. Quarto ponto com tranquilidade. Quatro players vivos, perde só um, né? Uma pedrada do Yuri por cima do Elige. Vai mantendo a economia bem tranquila. Como eu falei, a Fúria estava num round econômico. Apenas parcial investimento, né? Não queriam gastar tanto. Agora sim, vem o equipamento completo. Gostei de ver que o Júnior também não investiu, né? Em alguns rounds ele estava fazendo isso mesmo no round eco. Gastando mais do que deveria. E não podendo fazer a AWP. Então, traz ela o quanto mais cedo, né? Porque lá no overpass foi um pouquinho apagado. Quero ver se eles vão encaixar melhor agora na nuke. Chegando no quinto round. Lembrando que esse é o mapa de escolha da equipe da Fúria. Os brasileiros, Fallen. Fica cego, o Naf aproveita. Leva o Vini. Chegando a contenção ali do jogador, do seu companheiro. Elige. Faz abertura aqui pelo terra. Tem noção ali da movimentação do Yuri. O Fallen mata o Castellate. O Júnior aproveita para pegar o Elige. Fallen novamente. Mata o Arte. Já um 2K dele. Green, leva o Yuri. Sobra novamente o Júnior. Com a sua AWP aqui pelo Secret. Júnior. Pode fazer a trade com o Fallen. O Fallen não pega informação. Acaba errando o disparo. O Júnior aproveita. Faz um flick muito bom levando o professor. Um minutinho para trabalhar a Fúria. Júnior. Faz abertura pelo terra. Pega mais informação. Está de scope aberto para não fazer mais barulho. Pode trocar para uma K47. Tem 55 segundos para trabalhar em cima de 3 jogadores da equipe da Liquid. Júnior. Nafta cravada pelo Cat. Enquanto o Rhin está aqui pelas costas. O Júnior finaliza o Stewart. Já tem informação da passagem do Júnior pelo terra. A equipe da Liquid vai se movimentando. Troca de posição. Júnior. Olha o que vai fazendo. Olha todos os pixels. Buscar C4 ainda. Tem que buscar C4. É isso mesmo. E quem está marcando lá é o Green. Júnior. Está chegando na C4. A equipe da Liquid não viu onde está ainda a C4. Estava mais escondidinha. E Júnior. Não acho que vou tentar não. 20 segundos. Muito difícil tentar esse round. Se o 4 não estivesse tão longe. Se o 4 não estivesse tão longe. Se ele ainda dava para tentar alguma coisa. Buscar pela Secret. Estando aqui pouco tempo. Vai aguardar. Quinto ponto já. Para a Liquid. Jogando no CT. Perfeito até o momento. A gente vê uma certa indecisão do Júnior em movimentos de clutch. Ou de final de round. Quando ele sobra. Ele tem que realmente. Talvez pensar um pouco mais rápido. Acaba perdendo muito tempo. A indecisão procurando os adversários. Com isso a Liquid aproveita. É claro. Faz seu quinto ponto. Reiko. Até deu um pouco de perigo aí. Para a Liquid. O Steel avançando. Tendo a vantagem completa. Vai buscar essa informação lá pelo Secret. Arrisca um pouco. Mas o Júnior sem a C4. Já tinha informação. O Fallen passou a informação. De que ele estava sem a C4. Eles vêm pelo radar. Então. Garante pelo menos. Que não tem perigo dele. Entrar pelo Secret. E plantar. Todo mundo jogando dentro do bomb site. Com exceção do Steel. Que deu uma avançada. Garante mais um ponto. Perde um pouco. Do equipamento. Ainda tomou um dano. Com três players. Mas vão comprar de qualquer forma. E a Fúria. Tem que tomar uma decisão. Se vai investir. Agora o loss bônus altíssimo. Em 3 em 400. Pode comprar um pouco. E ainda guardar para o próximo. Para a gente ver no replay. O cameraman não tinha pegado. Esse double kill do Fallenzão. No repique. Faz dois ótimos abates. Para garantir a vantagem para o seu time. Jogando bem o professor aqui na Nuk. Jogando muito bem. E a Liquid. Mudando um pouco o ritmo também. No último round. Foi o primeiro que eles jogaram com mais agressividade. Pela rampa. Surpreendeu a Fúria. Olha o Elige. Pelo terra. Informação dos jogadores. Caiu a Molotov. O Junior está um pouco queimado. Ficou 75 de vida. O Fallenz já pega o Arte. Na saída lá pelo fora. Dream. Temos aqui o Elige pegando o Junior. Que estava fazendo a passagem pelo vermelho. O Vini vai se esgueirando aqui. Aos pouquinhos. Pegando um pouco de informação. De espaço. Para o seu time. Enquanto o Cacerato está pelo vermelho. E o Elige pode cobrar o Cacerato e a sua passagem. Recupera a WP. Abre ali o Scope. Vai se escondendo. Tenta ovarar do Cacerato. Não falem. Recebe a Smoke. Vai se escondendo. O Cacerato ainda. Tem informação. A equipe da Liquid. O Cacerato está pelo fora. Está pelo vermelho. Vini. Aqui perto da casinha. Enquanto o Cacerato vai recuando. Para a área do TR. Vini. Pela porta. Vai querer fazer a abertura. Bombe site A. Equipe da Fúria. Stewie. Eu gringo aqui no Cat. Mais para a área da casinha. Yuri. Stewie. Toma HE. Fica com 52 de vida o Stewie. Gringo. Ainda pelo Cat. Vai esperar os 30 segundos da equipe da Fúria para fazer o Endry. Ganha mais algumas granadas. O Vini recupera mais uma granada. Pega um pouco de informação. Tenta achar um jogador adversário. Enquanto o Elige também está marcando pelo Cat. Stewie. Mais perto do Duto. Cacerato. Faz o Endry. Com a WP marcando terra. Stewie. Tem informação. Olha a abertura do Stewie. Matou o Cacerato. Chega o Gringo. Nafe para acabar com tudo. Sexto ponto da Liquid. Reiko. Sexto ponto com tranquilidade. Caem dois players ainda. Mas foi tranquilo para eles. Liquid já está com sexto ponto. Realmente em sequência até então. A Fúria não entrou no jogo no TR ainda. Novamente agressividade pagando para a Liquid. Dois kills logo de cara. Fica difícil fazer essa entrada com três players. Sem também domínio de mapa. Não tem domínio fora. Não tem domínio rampa. Fica realmente bem difícil. Entram para A. E a Liquid já tinha três players lá esperando. Um para o TR e dois no Bomb. Também falamos daquela posição do Duto falso ali. Realmente sem mole. Fica bem difícil de tirar o player daquela posição. Só segurar e garantir o round. Opa. A abertura pelo fora. Da passagem do vermelho. Acaba não consegui pegar o primeiro jogador. Agora ele marca na saída do vermelho. Naf. Aqui pelo céu. Tenta pegar mais um pouco de posição junto com o verdadeiro. Arte. Faz essa movimentação. Enquanto o Fallen se recupera. Se estava lá pela fora já chega aqui perto do céu. Yuri. Vini. Fiz a passagem do fora. Está aqui pelo Secret. Tem a Flash. Está querendo fazer um pouco mais de posição. O Fallenzão. Que flick perfeito. Levando arte. Fallen. Novamente ele. Gasta mais uma Smoke. Um minutinho para trabalhar a Fúria. Fallen. No Strife. Tira a foto. Pega a informação. Yuri. O Fallenzão tem a noção. E parece que eu vi os jogadores da Fúria avançando. Chegando perto do céu. Ele já espera. Não tem Flash Yuri para entrar, amigão. Respeito verdadeiro. O Cacerato está aqui pela casinha. O Grin está marcando o Cat. Olha o Naf. Leve o Cacerato. Que ia fazendo a passagem para fazer a entrada pela rampa. Enquanto o Elige está aqui pelo Break Bad. Perto do Double Doors. Elige. Junior aproveita e leva o Elige. Consegue um pouco de espaço. Equipe da Fúria. Vindo dentro do Bombsite. Vai esperar a entrada do Naf. O timing é bom para o Naf que mata o Junior. Vindo e faz a 3 de kill em cima do Naf. Recupera o C4. Tem 20 segundos da Fúria. Só que o Fallenzão estava muito bem preparado. Na posição correta. 7 a 0, Reiko. 7 a 0. Realmente complicado para a Fúria. Não está conseguindo estabelecer o seu jogo. Seu método de jogo aqui na Nuk. Já vimos bastante o suficiente para saber como é que funciona. Normalmente é jogada para A. Em cima de jogada para A. E por enquanto não teve. Não teve nenhum rush. Não teve nenhum avanço ali. Não teve aqueles estouros com bastante utilitária caindo ao mesmo tempo. Está bem realmente apagada a Fúria nesse jogo até então. E agora eu vou ter que fazer uma meia compra apenas. Novamente uma quebra econômica. Está complicado para a Fúria. O pessoal que está torcendo para eles tem que empurrar. E vou te dizer, Reiko. Fallen mais do que luta mostrando que aniversário e os 30 anos é só o número. Olha o Naf. No spray leva o Art e o Vini. É um round mais econômico da equipe da Fúria. Lava dois jogadores. Eles que já trocam de posição vão fazendo ali para a entrada pelo terra. O Junior consegue matar o Steve. Chamando o Kota. O Cacerato. Temos agora o Grimm pelo Cat. Para a entrada do Cacerato. Vai vir um pela casinha. Um pela porta. Vai chegando também o Yuri. Tem informação já do Cacerato Grimm. Tira ali e faz o Strap. Tenta os steps com a sua Desert Eagle. Enquanto é capturado o Yuri. A ideia foi boa. Junior. Já faz a passagem da porta. Está ali perto do Duto enquanto o Grimm. Está aqui ainda pelo céu. O Junior vai marcando esse posicionamento do Grimm. Detalhe que a equipe da Fúria não está com a C4. A gente tem que recuperar. Jogar com esses dois players ainda que já estão miados. E 45 segundos ainda para jogar sem o Tiritar. Vai ser difícil. É rapaz. E o Falenzão já está aqui só esperando a passagem do Cacerato. Está tudo uma questão de tempo. Ou vai ser ele ou vai ser o Junior ou vai ser no pezinho. Mas é muita noção do professor para pegar o Cacerato. Tem aí no Junior. Tenta o Flick. Mas o Elige está valendo o cover. Levando o Junior. 8x0, Reiko. 8x0. O que eu vou falar, né? Liquid amassando até o momento. Gostaria de ver a Fúria jogando um pouco mais agressiva. E tendo a buscar algumas posições com mais rapidez. Não teve nenhuma passagem ainda pelo Duto. Que é clássico, né? Pegando aquela região ali. Dá uma vantagem bem grande para as rotações. Por enquanto a Fúria realmente não consegue estabelecer seu ritmo de jogo. Não consegue nem fazer o domínio do miolo. Para depois fazer o estouro para A com mais calma. Porque tem alguma agressividade vindo aí da Liquid em algum momento. O Steel está arriscando ali. Pelo menos pega a info também. Mesmo quando cai. Está realmente um jogo bem difícil. Novamente na Fly aí com 2 kills também. Já começa o round bem difícil para a Fúria. Mas era um round econômico. Agora sim vem o armamento completo. Quero ver se encaixa pelo menos um ponto aí para quebrar essas oito já rounds em sequência para a Liquid. Oito rounds em sequência e sem muita chance para a Fúria, né, Rico? Exatamente. Fazendo rounds tranquilos, estruturados, estratégicos da equipe da Liquid. Buscando sempre o First Blood. A contenção está sendo muito boa. E principalmente o cover na entrada das AWPs do Fallen. Ele que normalmente vem marcando fora. O Yuri faz já o avanço. Está pelo terra. Pode baitar, só que o Grimm aproveita na mirinha. Consegue matar o Yuri. Cacerato. Se toma muito dano, o Vini sai a faz a boa em cima do Grimm. Steel. Ele é do bomb site. Pode recuperar o bomb. Elige no catch. Junior mata o Fallen. Enquanto Steel contra o 2K. E o Elige consegue aqui em cima do Vini. Cacerato respectivamente. Junior. Logo depois mata o Elige. Steel. Leva o arte. Junior cai pelo duto. Saca C4. Pode fazer o point no bomb site B. Um minutinho para trabalhar. Jogo a C4 do chão. Faz o plant. Junior. Num 8x0 da equipe da Liquid. Tem Steel e 2K. E na Fly. Ainda vivos com o Defuse Kit e algumas granadas. Steel. Já chega para o Double Doors. Faz a passagem para o computador. O Junior vai se escondendo ali. No escanteio do bomb site. O Junior tem a informação da Double Doors. Já chega a Liquid. A WP não encaixa. E o Steel fica com a kill. 9 para a Liquid. 0 para a FURIA, Reiko. Nossa Senhora. Tá. É realmente difícil assistir a FURIA jogando dessa forma. Olha. O que eu vou falar? Novamente a entrada A não encaixou. O Yuri que fez essa passagem. É comum fazer a FURIA dessa forma. O split para A. É a forma que eles garantem o maior dos rounds na nuke de TR. Mas dessa vez o Yuri, em vez de esperar o time entrar com as utilitárias antes. Tenta achar um timing no bomb site. Novamente cai. Começa com a desvantagem. E a FURIA começa a travar nas utilitárias vindo da Liquid logo cedo. Perde mais um round muito difícil para a FURIA começar a voltar nesse mapa. Porque é a escolha deles. Temos agora o que faz o Vini. Décimo round entre Liquid e FURIA. Por enquanto a Liquid. Saindo muito bem. Fazendo 9 pontos dos 9 disputados. Cacerato faz a passagem. Green não perdoa. Leva o Cacerato. Vini chega logo depois. Levando o Elija. Stewie. Mata o Vini. Júlio e o Yuri. Consegue matar a Stewie. Ok. E o Green. Deixando 2 contra 3. O Júlio com 12 de vida. Faz o clutch da C4. Art. Pode ser o primeiro ponto da equipe da FURIA. Falem. Não consegue o kick shot. Sobra o Nafe agora para o clutch. Vai fazer a passagem pelo terra. Tem a Smoke. Nafe. Pega o posicionamento. Espera o jogador da FURIA. Aparecer. Quem aparece é o Art. Consegue o primeiro ponto da FURIA. 9 a 1, Reiko. Agora sim. Conseguiram executar como eles tinham executado várias vezes já na nuke. Estranho, né? Estavam apagados. Finalmente encaixa esse estouro para A. É disso que a gente continua falando. Quando conseguem estabelecer bem tranquilo. Vem os utilitários bem encaixados. Dessa vez as trocas são bem feitas. Mesmo sem o split, né? Vindo pelo terra do Yuri. Como normalmente vem. Só os 5 players entrando aí pela porta e pela casinha. Conseguem garantir esse round. E dão um bom dano econômico. A Liquid. Que mesmo nos rounds aí que estava ganhando. Ainda tomava um pouco de dano econômico. Todo round já está contra as cordas. Pode ser que quebre economicamente e perde esse round. Olha o FAL. O Vini não perdoa o posicionamento do FAL. O Vini estava mais avançado. Eu vi ali a passagem do jogador brasileiro. E Stewie. O Júnior consegue matar o Elige. Mesmo cego consegue o disparo da WP. O Vini. Já chegando perto do bomb site. Vai se posicionando para o céu. O Júnior. Marcado ali pela saída do terra. Enquanto o Naft está nas costas. Pode chegar. Pode pegar informação. Ele acaba se mostrando. Que estava pelo vermelho. Na passagem do Júnior. O Vini. Para matar o Stewie. Um minutinho para trabalhar a equipe da Fúria. O Green. Naft ainda vivos. O Green leva o Arte. O Green não faz o plant da C4. Pode ser o segundo ponto da equipe da Brasileira da Fúria. O Green. Vamos guardar. O Green. Naft. O Green está um pouco ainda avançado. Vai demorar um pouco mais para se esconder. O Naft já está lá escondidinho no TR. A Fúria consegue. E confirma o segundo ponto. Reiko. Agora sim. Começa a voltar para esse TR. É o mapa de escolha deles. Tem que fazer esses. Né. Pelo menos esses últimos pontos aí. Todos. De preferência. A Liquid já tem o primeiro mapa de vantagem. Então. A Fúria tem que começar a garantir realmente. Desse ponto agora sim. Perdendo pouquíssimos armamentos. Só o Arte caindo. E as utilidades gastas pelos outros três players aí. O Castrato guardou praticamente todas. Garante um ponto. As trocas encaixaram finalmente. O Dow já tinha comentado. Eu vou repetir né. As aberturas de. Os primeiros abaixes do round até então. São praticamente todos da Liquid. Só dois duelos aí foram para a Fúria. Em cima do Arte e do Vini. O resto de todos foram para a Liquid. São 11 rounds já nisso então. A Fúria. Pelo menos conseguiu trazer esse round em cima. Do posicionamento das trocas de kills. Segundo pontinho é deles. E a Liquid agora vai ter que fazer um Econômico. Exatamente. Bom. Econômico que não fez né. O Green tá ali. Com defuse e granadas. Tá certo que ele conseguiu guardar no último round. Mas gastar mais uma graninha. Tanto quanto o Naf. Também tinha ficado com M4. Gastar mais uma graninha para fazer as utilitárias. O Arte aproveita e leva o Green. Arte. Na correria. Junto com o Castrato consegue matar. O Fallen Street OK. O Naf aproveita para não levar o Arte. Tira um jogador da equipe da Fúria. Naf. Ele é o que restou vivo da equipe da Liquid. O Vini vai fazendo o plot da C4. Vai se recuando. Vai pegando o posicionamento aqui do CT. Pode ser que novamente ele queira guardar a CM4 a 4. Tem defuse e kit. E também o Colet 2. Reiko. Tem que guardar realmente. Porque a Liquid ainda gastou um pouquinho de grana né. O Losbonos não tá no máximo ainda. Gastam um pouquinho nesse round. Tentar alguma coisa. Em cima desses dois players que guardaram. Mas não deu. Mais um round que encaixou o que a gente sempre fala. É estouro na A. A Fúria dessa vez tá começando a encaixar esses rounds agora. Tendo já a leitura melhor da defesa. Como se comporta a Liquid dentro do Bombsite A. Consegue encaixar mais um. E como eu já tinha dito. Tem que tentar encaixar pelo menos mais três ainda. Porque o CT da Liquid já tá forte. E é o mapa da escolha da Fúria. A gente vê a cara de poucos amigos. Até então da equipe da Fúria. Realmente não vem fazendo um mapa muito bom. Daqui de escolha. Lembrando que a Fúria escolheu aqui a Nuke. E acabou perdendo já o primeiro mapa. Que foi a overpass que foi de escolha da equipe da Liquid. Exatamente. Dessa vez. Falamos tanto né. Finalmente encaixou o primeiro kill aí pro Arty. Começando o round com a vantagem. Ajuda um pouco. Vou acompanhar o Cacerato. Agir pra quebrar a porta. Enquanto o Grimm. Lança a Molotov aqui na casinha. Cacerato. Com a porta quebrada. Já vai aqui. Pegando posicionamento. Grimm. Faz o avanço. Pode encontrar o Cacerato. Quem vai chegando mais perto é o Vini. Vai chegando ali. Lança uma Molotov. Pode tentar o varado. O Grimm tá mais avançado. O Yuri que vai dando ali o posicionamento dele. Grimm. Yuri, faz a trocação. Faz um bom varado pela Smoke. Acabava levando o Grimm. Enquanto o Nath mata o Arty. Steel, leva o Vini. Steel, cai pela porta. Tenta ali. Fazer o agressivo. Steel, acaba saindo vivo. Yuri, finaliza o Fallen. Steel, posição é boa. O Yuri consegue matar o Nath. Que tinha levado o Yuri. Deixa o 2x2. Cacerato, pela rampa. Junior vai também trocando de posição. Vai chegando perto da rampa. Pode ser que a Fúria vá se direcionando do Bomb Site B. E o Elige, ligando aí o sexto sentido. Vai chegando perto do Double Doors. Steel, 40 segundos pra trabalhar a Fúria. Cacerato, chega pelo céu. Vai recuperando posições. Vai pegando muita informação. A equipe da Fúria. Steel. Tá aqui pela saída do ar. Saída da porta. Olha o produto. Enquanto o Junior faz a passagem da rampa. Cacerato, pode encontrar o Steel. Tá pelo Cat. Não teve a informação da passagem do Cacerato. O Steel. Pode ser bom jogador. A Fúria se mostra. E o Steel tem que lançar a flecha. Tem a Molotov pro Plant. Da cara. Steel leva o Junior. Pode ser interessante ele pra equipe da Liquid. Mas o Cacerato mata o Steel. 4 segundos. E já é o décimo ponto da Liquid. O Elige só sai correndo pra guardar seu armamento. O Cacerato vai escolhendo também o que quer. Levar pro próximo round. Confundido o tempo. E perde aí no clássico. Esgotou tudo. 10 pra Liquid, Reiko. Que round bagunçado. A Fúria começou com a vantagem ainda. Pegando o Green lá. Pelo Yuri. Dentro da casinha. Uma agressividade. Mas ficando nesse 2 contra 2. A rotação do Junior foi inteligente ainda. Sabia que um player podia ter dentro da casinha. Ou avançado pela porta. Então rotaciona e vai pelo lugar que o Cacerato já limpou. Sobe os dois pelo céu. Mas o Cacerato se mostrando ali. Não levando o Steel 2K. Facilitou pro Junior que já tava bem meado. Cair. E ia ser 4 caindo lá em cima também. Garante o round. Cacerato tentou avançar. Acaba tomando a Molotov com 78 de vida. E Steel. Também toma a Molotov. Fica mais recuado. E o Art pode marotar pra cima dos jogadores da Liquid. A flecha é muito boa pro Terra. Green. Sabe do posicionamento do Art. Vini. Faz avanço ali pro Duto. Consegue matar o Green. Vini faz abertura. O Art pode acontar o Steel. Trocação do Elige é boa. Matando o Cacerato. Elige. Tento varado pelo Duto. Acabando encontrando ali. Deixa com o Vini com 7 de vida. E o Falei aproveita. Leva o Art. Leva o Junior. É um 2x2. Yuri. Yuri. Vini de bons danos. Jogando lá pelo fora. Pode fazer a entrada. Ainda pelo terra. Pode fazer a entrada pelo céu. Se reposiciona chegando pela rampa. Está sem C4 por enquanto. Equipe da Fúria. Tem que recuperar. É o 14º round. Primeiro mapa foi da equipe da Liquid. Que foi na Overpass. Agora na Nuke. E a descura é da Fúria. O Yuri consegue matar o Elige. Deixa a equação mais difícil pro Fallen. 40 segundos. Tem tempo a Fúria. Olha o Fallen. Tenta por buscar mais informação. Do posicionamento dos adversários. Vai se escondendo aqui pela casinha. Pega o Pixel. Consegue um abate em cima do Yuri. Só que o Vini chega logo depois. Pra matar o Professor. É o 4º ponto da Fúria, Reiko. 4º ponto. E que ponto difícil de encaixar. Mesmo tendo dois primeiros abates. Eu acho que o Vini não conseguiram o controle do bomb site. O Elige busca um kill. E o Fallen ainda busca mais dois. Três no final ali em cima do Yuri. Quase conseguiu esse clutch. Ia ser um clutch lindo aí. Um total de 4k. Mas não encaixou. A Fúria faz o seu 4º ponto. Com dificuldade, mas conseguiu. E a Liquid ainda vai ter que jogar o último round. Forçada total. Com um equipamento bem ruim. É, rapaz. E a Fúria não pode deixar o tempo necessário. E espaço pro Fallen jogar. Porque se deixar ele puxar o Scope. Fica realmente complicadíssimo. Round mais econômico pra equipe da Liquid. Jogar round de pistola. Só que o Elige consegue matar o Vini. O Cacerato na trocação. Leva o Fallen. Estil e aproveita com a sua CZ em segundo o Cacerato. Heart. Mata o Grim. Tento varado na Smoke. Acabam não achando mais adversários. Por enquanto, tudo igual a 3 contra 3 jogadores. Heart. Temos o Naf mais avançado. Pode pegar mais um posicionamento interessante. Yuri faz a abertura pelo Cat. Consegue matar o Stewie. Elige. O Naf ainda tá pelo Cat. O Junior consegue matar o Naf. Sobra o Elige de AK-47. Que foi executado pelo Art. 10 a 5. 10 pra Liquid. 5 pra FU. Voltamos então depois da troca de lado. Liquid com 10 pontos. FU. 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 Faremos o que vai aprontar. Liquid agora jogando de TR. Os avanços pra fazer o ponte da C4. Será que vai funcionar essa toa? Cita da equipe da FU. FU. Pra ganhar o pistol. Faremos. Arte. Cravado. Canção USP. Tem informação. Tem HE. Pode executar. Dá muito dano nos jogadores da Liquid. O Fallen ficou com 25 de vida. Arte. Chegará depois pra matar o Green. Elige na trocação. Leva o Arte. Já quebra ali o... O vidro do computador. Jogadores da FU. A Cacerato fica muito cego. O Stewie consegue aproveitar em cima do Vini. Enquanto o Yuri leva o Fallen. O Elige aproveita. Leva mais dois jogadores. Sobrou o Junior. Mas não por muito tempo. Eu não consegui nem respirar direito. A Liquid já faz o décimo primeiro ponto, Heiko. É, décimo primeiro ponto. Normal, né? Novamente a Fúria perdendo o Pistol. Nada de novo. Sobe o Sol. Começa mais uma vez com a vantagem da Liquid. Cacerato completamente cego ali. Não tinha informação da Liquid. Os dois players passaram na frente dele. Mas não conseguiu se reposicionar a mira aí a tempo. Encaixa mais um round. A Liquid jogando bem rápido ali. Um pushzinho encaixando muito bem pela rampa. Rapaz, vamos... Tem que fazer uma aposta em quando que a Fúria vai conseguir ganhar esse Pistol, né? Não tá fácil. Sempre na recuperação. Sempre jogando um round mais forçado. A gente vê o Archer ali com Zeus. Com USP. A equipe da Fúria tem mais a Flash do Cacerato. Vamos, Elige. Cravado. Esperando a movimentação dos jogadores adversários. Vê se alguém vai bobear. Tem a Flash. Que era do Cacerato para a abertura do Vini. Acaba não conseguindo. Elige tem informação. De dois jogadores. Naf. Aqui pela porta. Espera seus companheiros. Fazem um combinando ali. Vai a comunicação para ver o que vão aprontar. Décimo sétimo round. Olha o Junior. Cacerato. Aqui pela cidade da rampa. O Artley sempre marotado. Sempre agressivo. Esperando os jogadores da equilíbrio da Liquid. Green. Cacerato. Consegue matar o Green. O Junior não consegue trocar com Elige. O Fallen faz o abate em cima do Cacerato. Art. Marotado com a sua USP. Mas o Fallen chegou pulando com a Subzinha. Consegue mais um aqui pra ele. Yuri. Com a sua pistola. Tentos abate em cima do Fallen. Que foi uspado pra cima dele. Mais um ponto pra Liquid, Reiko. É um sinal ruim aí pros torcedores da Fúria. O Azeus no bolso do Archer. Ele não quis usar ela. Optou pela USP. Pode ser um sinal ruim aí que o emocional tá meio atrapalhado. Não sabemos. Mas faria sentido, né? São 12 rounds já pra Liquid. Em cima de 5 rounds da Fúria. Pelo menos eles optaram pelo Echo nesse round. Como normalmente optam. Mantenham um equipamento bom pra se jogar esse round. E a Liquid faz um pause pra pensar o que vai fazer. É, rapaz. E estaria o Fallenzão agora sendo o entry da equipe da Liquid? Chegou ali muito louco pulando, hein, Reiko? O Fallen faz tudo, né? Não tem nenhum armamento que ele jogue mal. Não existe. É verdade, gente. A gente vê mais um pause pela... Inclusive o pause foi da Liquid, né? O pause foi da Liquid pra entender provavelmente desse próximo round do armamento que eles vão utilizar. Se vão comprar, se vão deixar realmente as Mac 10 e MP9 funcionar. E tem que mandar um... Uma análise aqui, né? Uma análise, não. Um salve aí pro Nath. Que tá jogando muito bem. 25 abates... 21 abates pra ele. Só 5 mortes, né? A DR dele tá 136 já. E ainda tem muitos rounds pela frente. Tá jogando muito bem. O famoso Nathfly. Tá jogando um absurdo aqui, né? Nessa nuca. Décimo oitavo round. 12 pra Liquid e 5 pra Fúria. Temos o Grimm jogando de UMP. Ele joga 47. O Grimm passando aqui com essa UMP. Art. Pelo Terra. Joga mais recuado. Espera o avanço da Smoke da equipe da Liquid. Junior. Art caiu duto. Vai chegando perto da Double Doors. Espera o avanço dos jogadores da Liquid pelo Secret. Junior. Tem informação do Elige? O Art tá cravado. Enquanto o Junior pode pegar o Fallen ali. Despercebido. Tem o boost da equipe da Liquid. O Elige, desculpa. É a travadinha da língua. Mas o Elige faz a passagem e consegue matar o Junior. Um minutinho pra trabalhar a Liquid. Cacerato. Vini. O time foi bom pra equipe da Fúria fazendo a passagem lá pelo fora. Este vídeo aqui leva o Vini. Art. Pode pegar todos os jogadores da Liquid. Consegue 1, consegue 2. Vai encaixar o terceiro. Olha o que faz o Art. A cachorrada tá solta. 3K pra ele. Elige. Pelo terra faz a passagem. Tem 2 jogadores da Liquid ainda vivos. 35 segundos pra trabalhar a Liquid. Olha o Naf. O posicionamento ainda é bom. A C4 não está em posse da equipe da Liquid. O Elige vai recuperando agora. A Fúria que ele bobeou em deixar essa C4 tão sozinha, tão ao posse da equipe adversária. Naf. Faz a abertura do Double Doors. Tem smoke. O Art está travado. O posicionamento dele é bom. Só que o Naf também é muito esperto. Leva o Art. Com 10 segundos faz o punch da C4. Deixar tudo igual. 2 contra 2. O Cacerato está pela porta. Dentro da B. Tento varado ali pra cima. Do Andaime. Acabou não encontrando. Naf. A posição é bom. Só que o Cacerato aproveita. Dá uma boa cravada com essa M4. Elige. Dentro do Bombsite. Faz a passagem pra Double Doors. Encontra o Yuri. Fecha as portas. Vai trocando de posição. O Cacerato faz o fake. Tem a Flash. Tira a cara do Cacerato. Já pega a informação. Elige. É Teps. É na ansiedade. Jogadores ambos vão se disputar. E o Cacerato vai fugindo. Concedendo a equipe da Elite. O décimo terceiro ponto, Reiko. Vai ter que conceder. Tava sem defuse. Sem uma smoke pra fazer esse retake. Complicadíssimo. O Art fez um round excelente no começo. Esse spray da M4A1S foi muito bom. Mas normalmente só ele ali pra segurar a C4 não daria. O resto da fúria teria que fazer a rotação muito rápida. Então ele recua. Cede essa C4 pra Liquid. Mas ainda assim tinha vantagem. Então era um posicionamento bom ainda. Mas mirou no lugar errado. Acabou levando. Nesse dois contra dois. Fica difícil ainda sem as utilitárias pra fazer o retake. O Cacerato vai ter que guardar. Pelo menos leva esse armamento pro próximo. Investe só o Archer ali. E o resto do time vai fazer um F. 13 pra Liquid. 5 pra fúria. Tá ficando preocupante pra equipe brasileira, hein, Reiko? Muito preocupante. Falei, né? É uma mid-5. Vários mapas vão ser jogados. Mas é importante nessa vantagem. Logo no começo aqui, se a Liquid conseguir encaixar no mapa do oponente, vai ser realmente difícil pra fúria se recuperar. E agora estamos no 19º round. Temos o Elige pelo Tonel. O Arte marcando mais avançado aqui. O vermelho. Falei, Zão consegue o primeiro abate. Levanta o Cacerato. Yuri. Toma muita Molotov. Vai recuando. Round mais econômico da equipe da fúria. Com o Junior jogando. De desertivo e o Vini também de pistola. Colete 1 pro Arte e pro Vini. Arte, pelo fora. Avançado novamente. Pode pegar o Elige, que tá com pouquíssima vida. Elige. Pega a informação. Pega a passagem do jogador da fúria. Ele quer o Arte. Já vai recuando pro Terra. Naf. Faz a abertura pro Duto. Yuri tá na casinha aqui esperando a passagem dos jogadores da Liquid. Stewie. Vai precisar da granada. O Naf aproveita e leva o Yuri. Posição é boa. Faz a passagem, Stewie. Tem Vini em Arte e Juni ainda vivos. Vini. 30 segundos. O Liquid faz uma novamente. O plant da C4. O Elige espera a passagem do Vini, que pode dar cara com a sua Desert Eagle. O Vini tá com um P250, se não me engano, né? Tá com uma Five Seven. Five Seven? Perdão. Isso. Vini. Tomou o varado. Fica esperto. Fica ali. Tirou 5 de vida. Nossa. Só que chamou o Naf no que é outra Taps ali com a Sapphire Seven. Porém, o Stewie leva o Vini e a equipe da Liquid já consegue o 14º ponto, Rico. É isso. 14º ponto. Depois de perder o Bombsite ali, já era questão de guardar mesmo. Os dois players que tinham um pouquinho menos, né? Só tinha um colete e um nem tinha colete, só tinha uma Desert. Vamos buscar o jogo aí na vez que causa um pouquinho de dano econômico, que a Liquid não tem tanta grana ainda guardada. O player que tinha o rifle tem que guardar mesmo. O próximo vai ser armado de qualquer forma, então tenta causar um dano econômico, não encaixa e vem um pause. É mais um pausezinho pra Fúria. Agora realmente é o pause da equipe brasileira. Pra conversar, pra se entender, aí vem na câmera o Falenzão usando o seu Headset da sua própria marca. Enquanto a equipe da Fúria conversa aí, vai trocando ideia, vai se acertando, vê o que vai aprontar pro próximo round. Olha a unha ali o Junior, com certeza a ansiedade tá batendo nessa hora. Tem que se decidir e tem que bater de frente com um time de muito calibre, que é Liquid, né, Rico? Exatamente. Um calibre absurdo. Começaram o campeonato bem mais calmos, né? Bastante dificuldade contra times como a Stramon, mas agora cresceram cada vez mais e estão jogando muito bem. A Fúria tá com bastante dificuldade nesse mapa, que é a escolha deles. Pelo menos agora, com um econômico bem feito, vamos fazer com duas alps esse round. É o Elige, temos o Art, que tem informação na passagem do jogador da Liquid. É o Elige, vai chegando já no vermelho, o Art novamente faz o arrepique, tenta pegar o adversário, consegue pela smoke. Elige que tinha achado também o posicionamento do Art. Joga mais avançado, busca o jogador pelo fundo. O Fallen tá só cravado esperando o avanço do Art, que joga na recomposição. Troca de posição, equipe da Liquid. Vai se acertando, o Art fica com 19 de vida, o Cacerato com 34. Yuri, Stewie, cai pelo terra, o Art já ouve. Tem ali a visão da sobra, que consegue matar o Stewie. Naf, na abertura, o Fallen, então, tem ainda a Flash. Vini, o Grimm, faz a abertura, pega o Vini, pela Flash do Fallenzão. Júnior, marcando ali a rampa, enquanto o Yuri já desce pelo duto, pra se reposicionar perto da Double Doors, vai chegando pelo computador. O Fallenzão chega já pro... Na B, Yuri, 55 segundos. 50, na verdade, pra trabalhar. A Liquid, Yuri mata o Naf. Fallen. Plante da C4, joga na vantagem agora a equipe da FURIA, contra 4 jogadores da... Desculpa, joga na vantagem a equipe da Liquid, contra 4 jogadores da equipe da FURIA. Grimm, mata o Júnior. Fallen tá aqui pelo Andame. Tem noção já da movimentação do jogador da FURIA. Espera a saída do computador, o Fallen. Toma a Flash. Dá a cara. Consegue matar o Yuri. Olha o professor que faz. Pega dois jogadores. Pro Art finalizar o Fallen, vai pro Defuse Art. Pro sexto ponto da FURIA, Reiko. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Não tem Defuse Kit. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, realmente. Mas consegue trazer esse round difícil ali. Quase veio o clutch do Fallen. Dois kills pra ele. Os três players, né? Estão bem meados nesse CT aqui. Mas ainda assim, tinha uma vantagem bem grande. Com um começo muito forte do Art com três kills pra ele. Finaliza o round com três kills, na verdade. Dois aberturas, né? Elige e o Steel caindo pra ele. Dessa vez, pagou essas duas alpes que fizeram um eco bem feito, né? Às vezes, não dá pra trazer essa economia. É bem difícil, realmente, comprar de CT. Mas, finalmente, encaixa mais um pontinho. E evita, né? Que a Liquid consiga encaixar já o Match Point. Match não. O Map Point. Tão cedo, né? Seria muito difícil buscar esse jogo. Agora ainda tem um pequeno espaço. Mas toma um grande dano econômico. É verdade. E essa flashzinha pro Fallen. Do NAF. Rapaz. Preocupou ali a equipe da FURIA. De sorte que o Art tava na WP. Pra finalizar o Professor. 21º round. Rolando. A Liquid se aproxima muito de mais um Map Point. Se preocupa, FURIA. Que ainda tá com seis pontos. Precisa jogar na recuperação, hein? Com muita emoção. Podendo rolar. Grimm. Segura a Molotov. Enquanto o Art cai no duto. Júnior. Marcando ali a possível abertura do Elige. E o Elige pode marotar, hein? Dá a cara. Tento flick. Elige. Que isso. Que noção de jogada. Vai recuando. Elige pega mais um. Leva também o Art. O Vini vai trocando de posição. O Yuri consegue matar o Fallen. Yuri. Contra o Elige. Não consegue trocar. O Vini chega logo depois. Levando o Stewie. Vini. Lá pelo fora. Recupera uma WP. Enquanto o Cacerato também pega a WP. Vai jogando de duas Snipers. A equipe da FURIA. O Vini tendo essa informação. Recupera famas. Deixa com o Cacerato a Alpe. Elige. Já faz a entrada do Bombe Site A. O Vini escuta a movimentação dos jogadores. Vai chegando pelo céu. Faz a passagem. Pode subir o Cat. Lança a HE. Acaba não pegando em ninguém. O Cacerato está pelo fora. Será que vai querer guardar a equipe da FURIA, Reiko? Eu acredito que é uma melhor decisão. Definitivamente fazer essa entrada. Esse retake seria muito difícil com esses dois players. Mesmo tendo o Defuse. Mesmo tendo bastante utilitário. Indo o Cacerato para jogar. Fazer melhor guardar. Ainda mais que eles conseguiram encontrar as duas Alpes. Encontrando essas duas Alpes. Guarda são importantes. Dessa vez encaixou realmente. O Júnior e o Art sendo levados por uma K. O Elige que está... Olha. Afiadíssima. Termina com três caídas nesse round. Pelo menos vão guardar. Leva para o próximo. Porque agora são nove Map Points para a Liquid. É, rapaz. Que confiança agora da Liquid. Joga no sossego. Pode jogar com calma, com paciência. Map Point. Assim que se conseguir finalizar. Faz aí o 2x0 com mais segurança. Vai jogando o terceiro mapa que é de escolha da própria Liquid. Aí nessa vantagem. Qual seria o terceiro mapa, Reiko? Consegue ver para a gente? Inferno. Inferno? Fechou. Inferno ainda é um mapa forte para a Fúria, né? Mas na verdade é um mapa bem jogado. Acho que é o mapa mais jogado profissional aí. Principalmente na NA. Então teremos o terceiro pelo menos garantido com essa MD5. Olha o Art, toma muito smoke. Fica assim, visão dos jogadores da Liquid. Vai achando a frestinha. Vai procurando um pouco de visão. Sempre muito avançado. Joga com essa WP. Vai de encontro aos jogadores. Acaba levando o Green. O Faleizão faz a 3 de kill. Sai da correria agora, Liquid. Sábado na movimentação. Tem informação. Cacerato, mata o Elige. Cacerato, a posição é boa. Mata também o Stewie. A-C4 cai. O Vini pega o Fallen. Nafe. Que vinha entrando já pelo terra. Vai cair o Duto. Fora um pouquinho de informação. Cacerato já vê. Olha o que faz Cacerato. 3K para ele. Para o sétimo ponto da Fúria, Reiko. Que a cachorrada do Art de comer esse smoke. É muita coragem. Ainda consegue levar um na reação. Tinha tanto player na tela. Que qualquer lugar quase que ele clicasse na altura do peito. Ia acertar alguém. Levou o primeiro. E o que importa é que mesmo caindo. Ele passa muita informação. Sabe que toda Liquid está ali, né? Muita gente atirando nele. Então, só vai a correria. Todo mundo da Fúria rotacionando. Rotacionou com peso ainda. Todo mundo chegando no Secret o mais rápido possível. E o Cacerato ainda garante vários abates ali. 3 para ele no final. Passando o Elidio e o Stewie. Ainda tentando se preocupar, né? Com duas posições ali. São cruzadas. Rotação rápida garante. Um pontinho para Fúria. E mais um pause, hein? Mais um pausezinho. Agora a gente vai ver aqui a posição do Cacerato. Esse 3K. Muito bom dele. O Vini finalizou, na verdade. O último jogador, ele pega o 3K logo depois da queda do Duto. 23º round. Liquid muito perto do Map Point. O Fúria tem que jogar uma recuperação agora quase que milagrosa. Fallen. Começa com as Smokes. Novamente a passagem. Pelo fora. Tem Flash. Arte, fica cego. Vai dentro do cara novamente. Busca mais um avanço. Um avanço aqui. O Elidio já aproveitou. Com a ajuda do Fallenzão, leva o Arte. Grim. Júnior marcando pelo fora. Parece que teve a noção ali. Viu um pixel diferente. E passa cá o que teve um jogador que já caiu no Secret. O Vini leva o Elidio. Júnior. Marcando ainda. Tenta pegar mais informação. Vini. Cavando aqui na garagem. Enquanto o Naf vai trocando de posição da rampa. Agora o Vini. Dá a cara. Fica com 14 de vida. O Fallen está com 10. E tem 55 segundos para a Liquid trabalhar. Naf. Já tem informação do Vini. Com muita calma, muita paciência. Leva o jogador brasileiro. Grim. Está para a senha em cima do Yuri. Tenta os disparos do Yuri que faz a boa. Inclusive tem informação da C4. 35 segundos para trabalhar agora a Liquid. Cacerato, mata o Stewie. Já está com 12. Abate no geral o Cacerato. Fallen. Ele ouve a passagem do Cacerato. Tem essa informação o jogador. Naf. Já faz a abertura do Bombsite. Veremos o que vai fazer o Cacerato. 18 segundos. Vai ficando apertado para a Liquid. Quem está com a C4 é o Fallen. Com pouca vida. Cacerato. A posição dele é boa. Pelo computador. Naf. Tenta pegar os pixels por causa da limpeza do Bombsite. Os jogadores da Fúria já vão chegando. Yuri chega logo depois. E o Cacerato para finalizar. Mata o Fallen. Oitavo ponto da Fúria, Reiko. Oitavo ponto da Fúria. Começa com a vantagem a Liquid nesse round. Mas ainda assim as rotações foram muito boas. Vira aquela baguncinha que a gente conhece. A Nuk é realmente muito difícil cuidar todos os ângulos. Acha um costinho muito bom ainda. A Liquid através lá da rampa com o NaFly. Mas ainda assim as rotações da Fúria foram superiores. Jogaram muito bem nesse clutch aí. Até achei estranho o NaFly não comer ali pelo vidro. Junto com o Fallen para tentar levar esse player. Se já tinha informação correndo por ali. Mas o resto da rotação já estava chegando. Mesmo de qualquer forma. Oitavo ponto é da Fúria. Agora jogam num round totalmente econômico. Totalmente não. Mas muito econômico. A equipe da Liquid. Comprando só algumas pistolas. No vigésimo quarto round. Vamos ver se vão aprontar alguma coisa. O Elige. Novamente a posição dele é muito boa. Júlia consegue matar o NaF. Vai tentar chamar o que? Outro e consegue matar o Arte. Júlia, não perdoe o Fallen. Já consegue dois jogadores. Elige. Tem que recuperar C4 para tentar fazer alguma coisa. Cacerato, mata o Stewie. A entrada é boa da equipe da Liquid demais. Cacerato e Yuri estavam em boas posições. Elige. Para matar o Cacerato. Tem três jogadores da Fúria ainda vivos. Apesar do Elige pode tentar tirar mais um jogador. O Yuri não vai querer deixar isso passar. A Fúria encontra seu nono ponto, Reiko. Nono ponto com tranquilidade. Caem dois players apenas. Estão um pouquinho de dano econômico ainda. Mas o que importa é que o ponto foi para eles. Seguem no jogo ainda. Tem mais seis map points ainda para buscar. Foi um round econômico da Liquid. Agora sim vai vir um equipamento pesado. Acredito que o Lost Bones não está alto o suficiente para garantir uma AWP para o professor jogar. Então vai ser só Naká. Possivelmente até Galil aí para poder ter utilitárias máximas para jogar esse round. E mais um pause. É, tem que conversar, né, Dal? Tem que conversar, entender bastante. Esses passos são realmente importantes para conversar e tentar entender como é que está jogando na Fúria, né? O time estando DTR tem que conversar bastante. Olha aí o professor dando aula, né? EAD para todo mundo. É verdade. O pessoal que está perguntando aí no chat, Sam D3 MD5 é uma MD5. A Liquid ganha o primeiro mapa que foi na Overpass. Escolha da Liquid. Estamos jogando agora o segundo mapa que é a Anuki Escolha da Fúria. Que por enquanto a Liquid vai fazendo a boa chegando no Map Point. É isso e vamos agora para o vigésimo quinto round. Como eu falei, né, quatro Galilus para tentar o máximo de utilitárias. Já vai fazer aquela parede de smoke logo no começo do round. Pode tentar o domínio Siford. Ao Art. Já quebra ali a porta. Para fazer a abertura, tenta pegar o primeiro jogador. Art, troca de posição. Cacerato, consegue matar o Naf. Cacerato, inclusive, cai aqui pelo adulto. Vai trocando de posição. Yuri. Pode ali trocar com o Elige. Tem também o Stewie. Chegando logo depois. O Stewie consegue fazer a boa em cima do Yuri. Pega um pouco de posição a equipe da Liquid. Vini. Vai chegando perto do CT. Já quebra ali a janela. Tem que ficar esperto. Vini. O Grimm chega lá matando o Cacerato. Enquanto o Vini faz a trocação em cima do Stewie. E o Elige chega logo depois fazendo a 3 em cima do Vini. Júnior. Júnior e Art ainda vivos. O Art aproveita. Leva o Fallen. Tem Elige e Grimm ainda vivos. Não consegue matar o Elige. Tentou muitos disparos. Vindo lá de cima do Cat. Enquanto o Júnior aproveita para matar o Elige e o Grimm. Sobra no Art. Agora é Júnior contra a Grimm. Tem a Flash. Júnior tira a cara. Tem a Defuse Kit. E olha o que que o Sculpe do Júnior fala dele. Para o décimo ponto da Fúria. Que isso. Que round do Júnior. Ele ainda deu um flick ali no céu. Maravilhoso ali. Um flick shot rapidíssimo. Varou. Não encaixou. Mas ainda assim você recupera. Leva os... O Elige estava passando. Difícil né? Muito difícil nessa abertura. O Grimm estava bem esperto já. Mas... Olha a velocidade que foi esse quick shot. Quick scoping. Desculpe. Tira esse quick shot também né? É. Tirou. Flick puxou a mira. Abriu. Tudo foi rápido. Nossa senhora. Olha o Elige. Olha o Pixel. Aprende aí. Aprende que é bom. Ó de novamente econômico pela equipe da Liquid. Tô jogando de Tecnan, de Desert Eagle. Tentamos os primeiros a mais. Gasta um pouco as utilitárias. Yuri. Consegue levar o primeiro. Não consegue levar o segundo. O Grimm consegue. O Abate. Em cima do Yuri. O Cacerato. Mesmo cego. Mata o Grimm. Também mata o Elige. Já faz o drop da C4. O Art. Bata o Naf. Sobrou o Falenzão. Não por muito tempo. O Vinic chega logo depois. Pra finalizar. Décimo primeiro ponto, Reiko. Décimo primeiro ponto. Feito com calma. Em cima de um Echo. Não perde muita coisa. A fúria nesse round. Tá começando a fazer uma grana aí no bolso. Mas não é muita coisa não. Tem que cuidar pra não quebrar. Mesmo ganhando os rounds. CT é assim. Ainda não tem mais aquelas duas alps que o Art e o Júnior trouxeram anteriormente. A gente garantiu aquele ponto pra eles. O décimo no caso. Já são cinco rounds em sequência. A fúria começou a encaixar o CT e mostrar porque o mapa é da escolha deles. Mas ainda assim tem mais quatro pra buscar se quiser levar pra OT. Olha o Steer. Temos também agora a passagem do Naf. Elige. Quinto round mais avançado pelo fora. Joga a Flash. O Art fica cego. Tem que tirar ali a visão. Júnior. Elige não fica cego novamente. Tá esperando aqui o avanço do Art. Que tá pelo terra. Um minuto e vinte e cinco pra trabalhar. Equipe da Liquid. Naf. Faz a abertura pela porta. Fica cego novamente o Art. Vigésimo sétimo round. Naf. Tendo pegar um pouco de informação. O Art consegue matar o Steer. Trocação é boa pro Naf quando leva o Art. Troca até de arma ali que acabou a bala. Fallen mata o Júnior. Yuri. Marcando a porta. O cacerato aqui pelo Cat. Marcando a casinha. Tem a Flash. Tira a cara. Equipe da Liquid ainda não se mostra. Enquanto o Cacerato mata o Fallen. Da primeira passagem do verdadeiro. Elige. Elige e Naf. Mata um Yuri e Cacerato. Sobra o Vini. Com cinquenta e cinco pra trabalhar. A equipe da Liquid consegue matar o Grimm. Só que tem Elige e Naf ainda vivos. O Naf vai tomando um pouquinho de dano no Varado. Tem que recuperar C4. Vini. Mata também o Naf. Chega. O Elige pra finalizar. Pra acabar. O segundo mapa é vitória da Liquid. 2 a 0, Reiko.